Oi, oi, gente! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Na videoaula de hoje, eu trago pra vocês o passo a passo completo desse ponto aqui, gente, que ele é tipo umas camadas, tá? Eu coloquei ponto camada, porque eu achei ele assim, tipo umas camadas, fiz aqui do meu jeitinho e estou montando um suplá maravilhoso com esse ponto e trago pra vocês a videoaula desses modelinho aqui, desse ponto lindo. Lindaura, você vai trazer a videoaula do suplá completo? Vou sim, viu, meninas? Eu vou tá me organizando e vou sim trazer pra vocês o passo a passo também desse suplá. E já me conta aí nos comentários se você deseja a videoaula do suplá completo. Mas hoje eu trago pra vocês a videoaula desse ponto com riqueza de detalhes, tá? Mais trabalhado, mais bem feitinho, gente, bem trabalhadozinho. E eu trago pra vocês aí com riqueza de detalhes. Espero muito que vocês gostem de mais um modelinho novo aqui no canal. Espero que eu consiga estar inspirando, motivando cada um de vocês. Agradeço a todos pelo carinho. E convido também, você que não é inscrito aqui no canal, a estar se inscrevendo. Deixa teu joinha, compartilha esse vídeo, se caso esse conteúdo te agradou, se você gosta de crochê. Também, gente, nesse momento que eu estou gravando esse passo a passo pra vocês, quem tiver vendo esse vídeo assim, não fizer muitos dias, eu ainda estou fazendo provavelmente uma rifa, tá? Então, se você puder adquirir um número pra tá me ajudando, vocês não reparem minhas mãos, ainda tá cheia de tinta, gente. Eu tô tentando tirar ainda, mas como foi tinta acrílica, né? Então, demora mais pra sair. Mas, eu estou fazendo essa rifa, quem puder tá comprando pra me ajudar, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que sempre deixo na descrição do vídeo, ou pelo meu WhatsApp, tá, gente? Tem vídeos aí que eu coloquei meu número, quem puder tá comprando, eu agradeço muito. Quem já comprou, muito obrigado, que Deus abençoe. Mas são 200 números, gente, ainda tem bastante números. Vamos aproveitar, o prêmio é 200 reais no Pix, tá? Então, os barbantes também que nós trabalhamos, gente, aqui no nosso ateliê, são os barbantes direto da fábrica, barbantes de qualidade, com preço baixo, tá? Que é os barbantes do Horta, certo? Os barbantes do Horta, gente, eles, eu deixo sempre o contato na descrição do vídeo, eles têm promoção todos os meses, com kits promocionais. Eu vou deixar o contato da fábrica dos barbantes do Horta na descrição do vídeo. Quem desejar tá indo lá comprar e poder falar que veio aqui do meu canal Lindaura Crochê, eu agradeço muito. Viu, meninas? Gratidão a todos que estão indo lá. Então, aqui esse modelinho, eu trabalhei com barbante 6 e a minha agulhinha de sempre, que vocês já sabem, né? Que eu amo de paixão, a número 3. Então, aqui, gente, eu vou tá iniciando esse mesmo ponto, porque nesse suplá vai ser o início e o final, aqui tem essa parte e esse ponto. Então, eu vou tá começando aqui a nossa videoaula do detalhe do ponto, desse ponto maravilhoso. Vou fazer com bastante calma pra que vocês consigam ver. Depois, gente, que vocês quiserem ver o modelo e tudo mais, é só vocês irem lá no meu Instagram, o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo, me acompanha por lá que eu vou tá postando. Gente, aqui eu tenho finalizado essa carreira com ponto baixo, pra você que quer fazer a amostra, quer fazer o porta-copos, porta-copos você pode fazer até aqui, até esse ponto, você faz, ó, duas carreiras dessa aqui e já começa, tá? Mas aí na videoaula do suplá eu trago mais completo ainda, certo? Aqui é mais o detalhe do ponto. Eu vou pular aqui, ó, vou vir para o ponto da frente com ponto baixo. baixo. E aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Subi aí seis correntes, eu vou voltar aqui, ó, nesse ponto baixo e vou prender aqui, ó, um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, aqui a gente vai ficar com uma argola, tá? Seis pontos baixos, seis pontos de corrente, sete, né? E com sete, contando com esse ponto baixo que a gente começou. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui, vou passar pra dentro dessa argola com ponto baixo. Subo duas correntes, vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu laço o meu fio, volto no mesmo espaço, eu vou fazer mais cinco pontos altos, que contando com esses aqui, essas correntes que eu fiz, vai ficar seis pontos. Três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou ter aqui um total de seis pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Bem aqui nessa correntinha. Vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu viro novamente o meu trabalho. E vou voltar aqui, ó. Nessa argolinha de três correntes que a gente fez. Vou passar um ponto baixo pra dentro dela, e mais duas correntes pra dar a vez de um ponto alto. Agora, eu vou fazer... Seis pontos altos, né? Contando com as correntes iniciais. Três, seis, ó. Ficou assim. Aí, eu faço três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto desse seis, desse outro leque. Venho aqui, ó. E prendo com ponto baixíssimo. Dessa forma. Viro novamente o meu trabalho. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. Agora, eu viro novamente. Ó, ficando assim. E aqui, gente, eu vou pular dois pontos de base. Se caso você ver que tá repuxando, você pode pular apenas um, tá? Então, se você ver que tá repuxando, você pula um só. E vem aqui, ó. Já no segundo. E prende com um ponto baixo. Aí, vira assim, ó. Para o seu lado. Ao contrário. Ó, tava assim. Vira. E agora, você vai laçar daqui mesmo. E vai passar a trabalhar nessa argola. Que contando com esse aqui que você fez, que prendeu, vai ter seis. Novamente, sempre seis. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse ponto, prendo com ponto baixíssimo. Viro novamente. Passo aqui pra dentro. Um ponto baixo, duas correntes. Seis pontos altos aqui dentro, no total. Três correntinhas. Venho aqui, prendo com ponto baixíssimo. Aí, vira aqui um pouquinho, ó. Faço um ponto baixo e duas correntinhas. E aqui, ó. Pulo um ponto, venho no próximo. Prendo com ponto baixo. Se você ver que não dá pra você fazer com um ponto, você pula dois. Eu tô fazendo aqui só pra experimentar. Mas aqui nessa primeira carreira, eu pulei dois. Tá? E entrei no terceiro. Se tiver embabadando, você pode pular dois e entrar no terceiro. Se não tiver apertado, você pula dois e entra... Se você tiver vendo que tá assim, né? Tiver embabadando. Você não pula um, você pula dois. E assim fica a critério de vocês. A partir daqui, ó. Eu laço, ó. Prendi. Agora, eu só faço laçar pra fazer... Né? Completar os seis pontos altos. Três correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Viro aqui o meu trabalho. Passo pra dentro com um ponto baixo. Duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. Seis pontos altos dentro do espacinho da argola de três correntes. Três correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Viro novamente. Um ponto baixo aqui dentro. Duas correntes. Pulo um ponto aqui. Venho no próximo ponto baixo. Tô achando que no meu caso... É... Eu vou precisar pular dois. Novamente. Mas vai ficando assim. Tá, gente? Ficando assim. O desenho. Tá vendo? Vou pulando agora dois. Como eu fiz nesse aqui de baixo. Dá a ver. Tá? Por enquanto, não dá pra mim perceber ainda. Se vai ser o mesmo. Porque como essa parte aqui é maior do que a primeira. Então... Possa ser que esse jeito aqui dê mais certo. Mas olha como fica. Fica como umas camadas. Um por cima do outro, gente. Olha que lindo. Gente, no meu caso, tá? Na minha tensão de ponto, eu tenho que pular dois pontos aqui, ó. E entrar no terceiro. E não pular um e entrar no segundo. Mas isso aí pode variar, tá? Então, é até bom a gente mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz as duas correntinhas. Aí, eu pulo dois pontos. E entra aqui no terceiro. Eu prendo com um ponto baixo. Aí, olha como vai ficando. A diferença a gente consegue perceber, né? Quando não tá dando certo o ponto. E quando tá dando certo. Aqui eu só faço virar, né? Aqui eu faço virar, assim, um pouquinho pra mim. E já volto aqui dentro, trabalhando pra completar os seis pontos altos. Lembrando que são seis pontos altos contando com aquelas correntes, tá, gente? Fez os seis pontos altos, você faz três correntes e prende aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Vou virar pra aqui, ó. A gente vai virando onde a gente encontra melhor. Pra gente ver e conseguir fazer o ponto. Ponto baixo, duas correntes, pra dar o tru de um ponto alto. E agora, vamos completar os seis pontos altos. Tô pro lado errado, gente, tá? Agulha, credo. Sem perceber, nem vi. Fez os seis pontos. Três correntes. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Vou virar aqui um pouquinho pra cá, ó. Prendo com um ponto baixo. E mais duas correntes, pra dar a altura de um ponto alto. Aí, aqui, eu pulo dois pontos de base, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Aí, eu já viro assim, ó. E já venho trabalhando aqui dentro, ó. Pra completar os seis pontos altos. Três correntinhas. Cada leque que a gente faz, a gente faz três correntinhas e prenda aqui, ó. No primeiro ponto. E vai só virando, gente. E fazendo isso. Um ponto baixo, duas correntes. Completando os seis pontos altos aqui, ó. Nessas argolinhas de três pontos. E aí, vai formando aqui, essas camadas. Parece umas escamas, né? Três correntes. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Viro aqui um pouquinho pra mim, ó. Faço um ponto baixo, duas correntes, pra fazer a vez de um ponto alto. Aí, eu pulo aqui, ó. Um, dois, venho no terceiro ponto. Prendo com um ponto baixo. Aí, já viro. Pra passar aqui pra dentro e fazer. E olha como que fica esse ponto. Que ponto mais lindo, né, gente? Fácil. É diferente. Tá? Ele pode ser até um pouco mais trabalhado, gente. Mas ele fica muito lindo. Lindaura, e agora? O que mais você vai fazer? Gente! Quero passar aqui, ó. Que fica como um bico. Um dourado, tá? Um dourado aqui. Pra dar todo o acabamento. Então, eu vou mostrar depois pra vocês. Na videoaula do suplá. Como passar o dourado, né? No final. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. De mais essa videoaula. Desse ponto lindo, fácil. Econômico, tá, gente? Ele não gasta muito. E fica uma perfeição. É isso. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês consigam fazer. Espero ter ajudado nessa aula auxiliar, né? Mas eu vou trazer outra do suplá. Me contem aí se vocês querem a videoaula do suplá também. Gente, fica um encanto. Ele cresce super rápido. Apesar dele ser um ponto de volta. Mas ele cresce bem rápido por isso, tá? Fica lindo. Um encanto. Beijos. Até os próximos vídeos.